Uma operação da Polícia Civil fechou o cerco contra uma organização criminosa em Dracena, na Nova Alta Paulista. Quinze pessoas foram presas, acusadas de participação em uma quadrilha especializada em tráfico de drogas. Mais de 60 policiais percorreram diversos bairros para cumprir mandados de busca e prisão. Trabalho que terminou com a prisão de nove homens e seis mulheres. Todos acusados de associação e tráfico de drogas e que atuavam em uma organização criminosa que surpreendeu a polícia pela estrutura. Já havia uma distribuição de tarefas pré-ordenada. Um dos principais mandantes já havia sido preso quando omiseava em sua residência aproximadamente 14 quilos de maconha. Isso há algum tempo atrás, há um pouco mais de um ano atrás. E os demais integrantes promoviam a comercialização de drogas ao passo que outros realizavam a entrega dos entorpecentes comercializados por esse grupo. O grupo já era investigado desde 2012 e parte dele já tinha sido preso. De acordo com a polícia, entre as prisões de hoje estão alguns dos principais chefes da quadrilha. Outras seis pessoas que tiveram a prisão decretada estão foragidas. Nós vamos concluir o inquérito policial com interrogatório, eventuais indiciamentos e encaminhar o inquérito para a justiça, possivelmente com pedido de preventiva da organização que pratica o tráfico em Graçena e região.